Sejam bem-vindos ao mundo da mais nova equipe do Sol do Planeta. Atenção, o grande momento está chegando e você vai conhecer um novo mundo de som e visual. Prepare o seu coração. O que você tanto esperava? Está chegando. A mais alta tecnologia a serviço do funk. Com a maior qualidade digital. Prepare-se. Você vai se emocionar. O bicho vai pegar. A viagem começa agora. A Cota Negra. O Pesadelo Fatal. Essa é a equipe que faltava nos países Dorinho de Janeiro. Essa é a Cota Negra. A Cota Negra. O Pesadelo Fatal. Essa é a equipe que faltava nos países Dorinho de Janeiro. Mas o Tyson começa batendo. O Tyson começa desta vez tomando incentiva. Na raiva característica Mike Tyson. Solgor dois golpes contra oれfilto. Levando a torcida. Opa! Começando hoje. Nossa quinta-feira maravilhosa e linda. Hoje tem mingão, hein? Bacana, boa noite pra todos vocês, todo o Brasil, todo o planeta, a terra. A partir de agora, aqui pela firma Funk FM, tá entrando o programarista, a equipe é gota! Até oito da noite, bacana, sintoniza aí, começa a compartilhar desde já. Vale aquele alô pra sua galera, comece a pedir suas montagens, comece a fortalecer nossa live. Vamos subir, vamos subir! Até oito da noite, esse é o clima, valeu, vem, 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 vem! Balbom, não tem rock, balbom, 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 não tem rock, balbom. E vem tentar definir a luta pelo caute, e fica uma soca de golpes impressionante no canto do ringue, e os dois vão batendo. São duas máquinas de barato, com a terra, 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 com a terra. A Cota Negra A Cota Negra Vamos lembrar os velhos estampos da rádio imprensa! É o som da Cota, mané, aqui pela firma Funk FM. A transmissão em 4K, full HD, pra todo o planeta Terra! Vou te furar Essa é a mais uma posição, é no som da negra, o mestre conquistou a cadeira. E aí, metropa! Pesadelo Fatal Hoje eu quero ver crianças ao vivo, hein? Vamos compartilhar, Brasil! Alô, Alex! Alô, cidade de Manaus! Alô, Wagner Silva! Alô, Thaís Daniel! Tindinho de Mozimirim, São Paulo! Alô, Marcos Souza! E aí, compartilha na sua cidade, mané! Alô! Aмоção Alô, ponte nervosa, alô, carpo frio! É essa a conta negra A equipe que conquistou a galera Só pra começar a lança quente Pesadelo fatal Alô, Volta Redonda, Cidade do Aço Tamo junto, hein, compartilha Alô, Gilmar Pereira, Renata Mandou um alô aqui pra nós Anápolis, Goiás Alô, minha cidade de Goiás Alô, Brasil, obrigado, hein E aí, Barra Mansa Jack DJ A força máxima das galeras O Pesadelo Fatal Alô, Pedro Alberto Tamo junto, hein, Pedro Compartilha geral Geral, quero ver geral compartilhando O Pesadelo Fatal A equipe que conquistou 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 Se escute meu amigo, pregue atenção Tem milhares de gatilhas no meio do salão Não arrume confusão Não vale a pena não, irmão Fale com isso Minha cara autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro na favela, sou muito de aceitado A Cota Negra, a equipe que conquistou a galera Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Tipo eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade e um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 A Cota Negra E ter a confiança que o pobre tem seu lugar Cidade de Deus é o maior E te pergunta, pergunta, brincar pra quê? Pra quê? Se você for rolar uma vezinha só É Você nunca mais vai esquecer Veja, meu amigo Vamos lá Ô, Lelê Ô, Lá, Lá A Cota Negra A equipe que conquistou a galera Ô, Lelê A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar É que eu sou da Rocinha Estou curtindo o clima da maior favela Da América Latina Zona Oeste, Zona Leste Zona Norte ou Zona Sul Favela número 1 Quero ouvir? Ô, Lelê Ô, Lá, Lá A Rocinha perde a paz A Cota Negra Só vocês Ô, Lelê Ô, Lá, Lá A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar A Cota Negra A equipe que conquistou a galera Ô, Lá, Lá Pesadelo Fatal Alô, Fábio Inácio Alô, Messias, Marcos Somos juntos, União de Cabo Sul Alô, Rocinha Alô, Rocinha Alô, André Oliveira Foca Braço Matheus e Tomazinho Alô, Roberto Lourenço Alô, Fábio Inácio Fortalecimento Corpinhos A Cota Negra A Cota Negra Hoje eu quero ver oitocentos ao vivo, hein Oitocentos, hein Quem mais compartilhar Vai concorrer ao CD da Cota Pesadelo Fatal? Pesadelo Fatal Alô, Límpio Silva Alô, Límpio Silva Alô, não deixa o flanque morrer Tamo junto, é o moleque cascudão do parapetro Alô Luciano Ganso, alô Vinícius Silva, Fabio Aragão, Wellington Gonçalves Alô Alexandre Costa, alô Idem Anjos A Cota Negra, a equipe que conquistou a galera Manda o seu alão pra sua galera que a gente detona daqui, valeu Direto dos estúdios da firma Funk FM Pra quem não tá ligado, Rio de Janeiro, valeu moleque Diretamente de Bambucite Para o mundo, para o mundo Jaqueline Jay A força máxima das galetas Alô Santa Catarina Beijo pra vocês aí, valeu Baseado do Polo Norte Brasileiro Alô Marília Machado, alô Fábio Almeida, alô Wellington Alô Sobrevivente do Funk, Frank Thomas Alô Marcos Vinícius, alô Alexandre Costa, Júlio Falcão Quem puder compartilhar nos grupos, me fortalece, me fortalece A Cota Negra, a equipe que conquistou a galera Alô Letícia Azul, alô Leandro Soares, alô Roberto Dias, alô Cidade de Magé Breve, breve, tem o som da Gota aí, hein Alô Roberto, meu amigo, melhor cameraman do planeta Alô Rocinha A Cota Negra, a equipe que conquistou a galera Tens, 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 tensado A Gota Negra A Gota Negra A Gota Negra A equipe que conquistou a galera Só pra começar, lança a quinta, valeu, só pra começar Daqui a pouquinho o bagulho fica doido, hein? Começa a combinar seus amigos, começa, começa desde já É a Gota Negra A equipe que conquistou a galera Alô, Dilson, alô, Maceió Manda um alô aí pro Neguinho Trabalhando aqui Alô, Neguinho Vai trabalhar na oficina, Neguinho Alô, Juramento Alô, Juro Falcão Baixada é cruel, sinistro Alô, Adriano Júnior André Soares Sérgio Capela É o Capela É o Capela Caramba Eu tô maluco Vai, 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 vai Assim com esse neguinho Vai, vai, vai Assim com esse neguinho Caramba Eu tô maluco Eu tô maluco Caramba, caramba Que que é isso aqui, cara Caramba, caramba Que que é isso aqui, cara Eu tô maluco Capitão 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 Alô, Elie Silva Alô, Ronaldo Costa Alô, Gustavo Brando Coelho Alô, Josimão Murim Forte abraço Forte abraço, Josi Alô, Mercidante de Recife Capitão Apareada da boa viagem ali Forte abraço Valeu Tô na contenção Alô, Zé Alô, Zé Pessoal Joy Alô, Gustavo Divaldo Pereira Minha juventude Que nada Ainda tá cedo, moleque Vem curtir com a gota E aí, meu Brasil Afora Ó, fazer o seguinte Vamos combinar o seguinte Vocês aí que estão do outro lado Me dá aquela força Compartilha nos grupos Do seu próprio Facebook Espalha para o mundo A nossa live Quem estiver compartilhando Para todas as lives Para todos os grupos Vai concorrer Um CD da equipe Agora tem um DVD Fica ligado Compartilha Compartilha, Brasil A Dota Negra A equipe Que conquistou a galera O pesadelo fatal Jaque DJ A força máxima das galeras A Dota Negra A equipe Que conquistou a galera Contexto 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 A Dota Negra A Dota Negra A Dota Negra A equipe Que conquistou a galera Alô, Fabinace Alô, Juvenal 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 Alô, faz quem quer Alô, Jaqueline Lima Minha xará Jaque Alô, Leonardo Justi Alô, Ciro Alô, José Zidane Zidane Jogador da França Alô, Alex Rassel Vagni Silva A Dota Negra A Dota Negra A equipe Que conquistou a galera Alô, Diney Alô, faz quem quer Vamos relembrar Vamos relembrar aqueles bailões bons do Rio de Janeiro Alô, Jogador da França A Dota Negra A Dota Negra A equipe Que conquistou a galera Alô, Edson Pereira Petrosson Alô, Juvenal Alô, Bruno Alô, Júnior Alô, Letícia Alô, Pati Meu amigo Antônio Fugão Alô, faz quem quer É, 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 a Gota Negra A Gota Negra Alô, Yuri Niara Tamo junto Tem uma moral aí Somos DJ Tamo junto, irmão Valeu pela presença, hein Compartilha Alô, Jackson Show Tamo junto, hein Alexandre Leiser A Gota Negra Alô, Dinei Alô, Dinei Compartilha aí, Dinei Compartilha, Dinei Alô, Fugão Alô, Ceará do Apolo Alô, Paulo Pereira Meu amigo, irmão Companheiros de todos os dias Mas já era piedade Abolição Tamo junto, hein Alô, Lindemar Costa Alô, Fabiana Rigoni Alô, Luiz Cláudio Frank A Gota Negra A Gota Negra Essa A Força Máxima A Força Máxima das Galeras A Gota Negra A Gota Negra A Gota Negra Alô, Bandeira 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 Alô, Ina do Governador Tamo junto, hein Breve, breve Tem o São Bagoto Alô, Bandeira Essa é a equipe Que faltava Nos bailes do Rio de Janeiro Alô, Bruno Alves Alô, Rogério Grande Cirrose DJ Marca pra te ver aqui Cirrose Dá uma pentada Não é relíquia, moleque Vem que vem A Gota Negra A Gota Negra A Gota Negra Os sinistros são de bel Baixa, baixa, baixa Não na boca Os sinistros são de bel Baixa, baixa, baixa A Gota Negra Andamos de red Viemos pegar a mulher A chatuba de bisquita É o ponte do Nike A Gota Negra A Gota Negra A Gota Negra A Gota Negra Alô, minha tropa de queimados Alô, Engenheiro Pedreira Alô, Paracambia Alô, minha região Tamo junto, hein Quem sabe a Gota no queimadão Quem sabe, hein Só pedir Pesadelo Fatal E aí, vocês tão curtindo? Tá gostando? Escreve aí, se tá maneiro Escreve! Pega de lá Pega daqui Pega de lá A Gota Negra Alô, Wiki, Rodrigues Tamo junto Hélio Machado Antônio e Souza Tamo junto Alô, Leandro Oliveira Compartilha, mané Compartilha, compartilha A Gota Negra A Gota Negra A Cota Negra A Cota Negra A Cota Negra A Cota Negra O Pesadelo Fatal A Cota Negra A Cota Negra Quem puder compartilhar Me ajuda, me ajuda, meu povo Mal consegui dizer O que eu tinha ensaiado A Cota Negra A Cota Negra A equipe que conquistou a galera E aí, tropa Alô, Rua 100, alô, Itaboraí, onde eu te vei, hein? A Cota Negra A Cota Negra Alô, aqui no fim Vamos ao fim, Nova Campina Vai, cara, Nova Campina Não é qualquer um que aceita Tutu com o Paqui Paulista Esse bonde nos respeita Nosso bonde tem moral Nós chegamos destruindo Pra gente acabar com tudo Na montagem violino A gota negra A equipe que conquistou a galera Eu quero ver o Brasil representando nessa aqui Canta, mané, canta Opa, 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 opa Eu sou da onde? Eu sou da onde? Alô, Rogério, Henrique, tamo junto, hein? Tente entender, vai, 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 vai Tente entender, tente de coração E não há tempo pra brigar É a sua discussão, a vida não importa mil Põe a mão na consciência Dança em balas, é, é Sem violência Por que tanta briga? Tanta desunião Se Deus tem para dar Muita paz e união É por isso que eu canto Sem medo de errar Vem com o MC Pichote Que a festa vai começar Oba, oba, oba É a gota negra A equipe que conquistou a galera Eu quero ver geral do Brasil cantando o S, hein? Canta, Brasil, canta! Vai! Rio de Janeiro É mesmo isso aí Samba, pagode, punk Vale, samba e festa pra se divertir Porque no meu Rio Vou dizer como é que é Tem samba, pagode E também muita mulher Pra entrar no nosso Rio Tem gente que treme É gente que é gente Mas não é gente como a gente Do maior conceito Para os amigos meus Mas Rio de Janeiro Também é terra de Deus Dizem que o Rio Tá em clima de guerra Se a violência morre A gente mesmo enterra Para, papapá, papá, papapá Vai! Eu quero ver geral compartilhando Geral, geral Manda tudinho, manda tudinho Eu quero ver coração, quero ver coração Manda, muita energia boa pra mim Manda Mas eu com tristeza também vou lembrar Dos menores e criança que não tem onde morar E quem volta do trabalho Pensando em descansar Chega na condução e tem alguém pra lhe assaltar Mas se eu marco a boteira Eu também tô atalçado Então eu canto rap nesse refrão e vou cá Mas quando eu vou no branco ou no mercado pra sacar É uma fila enorme que eu tenho que ficar O tempo passa e nossa relva está desculpa A Gota Negra A equipe que conquistou a galera E aí meu Brasil, alô meu Rio de Janeiro Geralca a mãozinha pro alto em casa Afasta o sofá Afasta a mesinha E vem curtir, firma a Funk FM com a Gota A Gota Negra O Pesadelo Fatal Ali no morel que conheci alguém com a boca de mel Uma morena linda foi um avião Só de pensar já mexe com meu coração E eu já não aguento mais e vou falar o que é É que pretendo Vai, escute meu amor no que eu vou falar Oh, Elton, alô, tamo junto, Elton Alô, Juvenal, quero faz quem quer Valeu, daqui a pouquinho Te darei valor Eu vou te dar ternura e o meu amor A Gota Negra Aquela pegadinha pra quem tá amando Pra quem tá amando Jaque DJ A força máxima das galeras Alô, Rogério Henrique Geraldo K11 Alô, Anelio, sangue-areia na área De janeiro vem o festão do sangue-areia E aí faz que quem Tá ligado, hein Alô, Alex, se assentou Alô, Jovenal Luiz Alô, Bruno Diego Eu quero ver coração, coração Manda coração pra mim Eu tô amando Manda coração, manda coração, vem Agora pra aqueles que gostam de mentir Aqueles mentirosos da madruga Que pegam geral Tudo caô, é tudo caô, é tudo caô, Manil Se tu é bom de briga Pode crer que eu sou também Você diz que eu bati em 10 Eu bati em mais de 100 Só com minha presença Fiz maiquitas só o 3D Alô, Alberto Valverto Temos junto André Luiz Tatioto Alô, José Roberto Quem puder compartilhar Obrigado, hein Sebrei o braço O braço kami Brassi Boa Negra A equipe Que conquistou a galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pra quem gosta de soltar uma pipa, essa é a hora, hein? Acende, acende! Alô, Marco Dondra! Jack DJ! A Força Máxima das Galeras! A Cota Negra! Alô, Leandro Oliveira! Alô, Elton! Alô, Marcio Alonso! Fabrício Antônio! Alô, Denilson Alves! E aí, o som tá legal, o som tá legal, fala aí! Alô, Pablo Bezerra! Moleque, Copinho, hoje na contenção frenética! Copinho DJ! Durante a semana vai vir um super programa na grade, aqui da firma Funk FM! Apresentação, Copinho DJ! Pra rapaziada da Junaite! Alô, Fabiana Monteiro! Anderson Carvalho! Alô, Marcio Alonso! Leandro Oliveira! Jesuíno! Alessandro e Souza! Carlos Adriano! Manda um alô aí pros meus filhos! Brian e Isabela! Alô, Brian! Alô, Isabela! Alô, Mangueleia! Tamo junto! Alô, Bocão da Vila! Vila Velha, Espírito Santo! Alô, Bocão! Alô, Barra da Tijuca, Solange! Alô, São Vicente e São Paulo! Alô, Cidade Alta! A Gota Negra! A equipe que conquistou a galera! A Gota Negra! Alô, Wellington Melo! Alô, José Carlos! Alô, Leandro Oliveira! Alô, Tereza Cristina! Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Alô, Neném! MC Neném, meu brother! Meu brother, grande Neném! Com paz e amor, o baile é feliz! A Gota diz que a briga tem que acabar! O baile foi feito! Alô, Luciano Santos! Alô, Lício Caboz! Alô, Marcelo Cure! Tamo junto, irmão! Tamo junto, hein! Viver desse jeito! Ah, assim não dá! Amor, sei que não dá mais que a amor! A Gota Negra! A equipe que conquistou a galera! Eu lembro o dia em que você me falou! Alô, Márcia Azevedo! Alô, tropa de Pia Betá! Vamos lá, vamos lá! Uou, uou, uou! Alô, Romano Andrade! Fabiana Arrigoninha! Rapaz, que nome complicado, hein! Alô, Fabi! Que isso, Fabi! Hoje! Fico triste! Alô, Edmar Machado! Fabrício Antônio Carlos! Jota Silva! Amor, não dá mais nada! Faz não se esqueçar Alô, Marcelo Cure! Ué, e tudo faz o que quer! Leandro Oliveira! Alô, Bruno Diego! Alô, Sample! Só nas contasções, né, mulher? Alô, Thiago Vilela! Alô, Kelly Jack! Minha chara, hein! Minha chara, Kelly Jack da Chapuba! Tá bem, né, o de Mesquita! Fala aí, Kelly! Jack DJ! A força máxima das galeras! Vem, vem, vem! Se liga nesse trem! Se une agora! Eu quero ver você também! Vamos lá! Vem, vem, vem! Se liga nesse trem! Se une agora! Com maravilha, me chame! A Cota Negra! A equipe que conquistou a galera! Com a força alegria! Mas vocês vão me estimular! Alô, chatuba de Mesquita! Eterno bonde da Rétre! Então, escuta o nosso visual! Mara, forte abraço, amigo da equipe! É o Predador Bolado, hein! Alô, Predador! Alô, Geraldão! Alô, Bandido Justo! Alô, Vila da Penha! Alô, em paz! Alô, morro da fé! Eu quero ver vocês também! Vai! Vem, vem, vem! Se liga nesse trem! Se une agora! É com barato e a vintém! Vivemos num lugar tão bonito e abandonado! Mas se ente com certeza ele não está zerado! Alô, forte abraço, grande Patrick do Ceará! Alô, Patrick! É cabeçutinho! Tamo junto, moleque! Eu quero ver vocês, Rainha do Vale! Eu quero ver vocês, Rainha! Vem, vem, vem! Se abraçar e a vida em vez de abraçar Eu quero te abraçar E de cara me apaixonei Você me olhou pra provocar Rebolou até o chão Eu então com a mão acenei pra você Alô, Curicica! Alô, Vila Velha, Espírito Santo! Compartilha, Vila Velha! Dizer Vai, vai! Quero namorar! Quero namorar você, Rainha do Vale! Te beijar e te abraçar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você, Rainha do Vale! A Cota Negra Te beijar e te abraçar E a vida inteira te amar O baile é nosso! Uhu! O baile é nosso! Uhu! Demorou, 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 mas abalou Demorou, 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 mas abalou Vai! Muro de concreto Ruim de derrubar Vista Alegre É fazenda Lembrar que em Sabadão tem complexo do alemão Tem o som da Cota Negra E mais o som da Cashbox Fez todo o galerão da grota É de carona porque o terror voltou A fazenda tinha um mal O bom de quebrar quebrou O bom de sinistro demorou, mas abalou Se lembrar também que dia 16 de dezembro tem manguinhões Alô, tropa do Novo, 0-3 Alô, manguinhões Vota aí, vota aí, moleque Votando coro pra comer bonito, hein É o som da Cota A Cota Negra Favela Favela Orgulho e lazer Estamos à vontade Nós somos Favela Orgulho e lazer Estamos à vontade Alô, paulista Tamo junto, paulista Tô de olho em você, paulista Grande paulista, design, técnico Cara, é brabo demais Tamo junto, paulista Tem várias gatinhas No meio do seu mão Alô, Rodrigo Ah, paulista, obrigado pelo cálculo Tu me salvou, hein, moleque E para os amigos Que tão na atividade Que fortalecem o baile E deixa a gente à vontade Chega os MCs Pra poder contar É a, é a, é a, é a Cota Negra A equipe Que conquistou a galera Alô, tropa do faz quem quer Eu amo essa comunidade do faz quem quer, hein Alô, tropa do sagate Alô, meu querido Jorge Turco Alô, VK Alô, para Pedro Aguabora é vinte e está aí Amigos, baile e funk É pra curtir e se divertir Eu quero que não fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Eu quero que não fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou seu amor Eu não tiro da cabeça Jack DJ A força máxima das galeras Alô, minha estrada na posse Alô, Caroba Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando Quem puder. A Cota Negra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Alô, minha tropa do morro da fé Alô, bandido justo Cristo, fé em Deus, fé em Deus, fé em Jesus, Cristo, liberta coração, liberta coração, a vida na cadeia, amigo, não é mole, não, a vida na cadeia, não dá nem pra imaginar, acredite meu amigo, só vendo para falar, na mão do delegado, ele tem que responder, Alô Bruno, alô Bruno, tamo junto com o lutante, alô Erika Silva, Erika, beijos, hein Erika, Alexandre e GP, tamo junto, alô Leandro Oliveira, compartilha, 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 compartilha nos grupos, valeu, obrigado, hein, Alô Drina, forte abraço, Dridri, alô Paulinho, alô Paulo Roberto, alô minha cidade da VK, alô Vila Kennedy, eu tô vendo dia a dia na prisão, liberta coração, liberta coração, a vida na cadeia, amigo, não é mole, não, a vida na cadeia, não dá nem pra imaginar, acredite meu amigo, só vendo para falar, Se o mundo é uma escola é viver nem aprendendo, a vida não é mole, não é mole, não é mole, não é mole, não dá nem pra imaginar, acredite meu amigo, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, da tiga, hein O fogo com Deus é muito, muito sem Deus é nada, e na vida do crime é a maior enrascada, escutem meus amigos, que agora eu vou dizer, e não entre no crime, que eu tô mais atrás em ver, é uma vida em nada, tudo ilusão, se liga meus amigos, que não tem fogo, Alô, Metropa! Alô, Metropa! Alô, Sapê de Niterói! Alô, Macreldi! Eu amo! Macreldi! Quem é, Macreldi? Macreldi! Eu escutei, meus amigos, que agora estou falando E porque nessa vida a tua está se acabando E você que é jovem, não entre nessa vida Arrumei um trabalhante de papo civil E eu sou o Janéia, um cara social Minha sogra tinha um pintinho, minha sogra tinha um pintinho De noite um pintinho, piu, 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 pintinho, piu, piu, piu Minha sogra tinha um patinho, minha sogra tinha um patinho De noite um patinho, cueco, é o pintinho, piu, 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 piu Demorou minha sogra tinha uma galinha, minha sogra tinha uma galinha De noite a galinha cor, patinco é cuel, pitinho É a, 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 é a ponta negra A equipe que conquistou a galera A galinha cor, patinco é cuel, pitinho Lembra, rapaz, já era que já era afim de fazer aquela tatuagem maneira Com o nosso amigo David Tatu, nosso patrocinador oficial da equipe Gota Alô, David, que é o Tatu Breve, breve, vai estar aqui no cenário, valeu A Cota Negra, a equipe que conquistou a galera Começar a fortalecer a tropa, hein? A Cota Negra, a equipe que conquistou a galera Alô, Michael Alves, alô, Rui Castro, alô, Antin Toninho Ribeirão Preto, São Paulo, obrigado, compartilha aí, Toninho A Cota Negra, a equipe que conquistou a galera Jack DJ A força máxima das galeras A Cota Negra A Cota Negra, a equipe que conquistou a galera O Serol em dobro Uma realização DJ Sanford e Ramon Sul O Gotão O Serol em dobro Alô, Sinene, alô, Sinene Alô, Ângelo, tamo junto, hein? Alô, Marília, Marília Vila de Cava Alô, Caxia Breve, breve, tem o som da Cota Não é criativo, hein? Fica ligado, fica ligado A Cota dominando os quatro cantos do Rio, hein? Alô, minha cidade de Recife Que o lado A chegou Tiriri Morro do França O sapo demolidor Aqui é o seu reforço aéreo Da equipe da Cota Sobrevou toda a grande área do Rio de Janeiro E daqui de cima dá pra ver Todos os palhos da equipe da Cota Totalmente profissionais Informou o seu reforço aéreo A Cota é o galerão E o galerão é A Cota A Cota A Cota A Cota Serol Fininho Serol Fininho Serol Fininho Serol Fininho Quem mandar no baile Quem mandar, quem mandar, quem manda Quem mandar no baile Quem manda, 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 quem manda. Equipe do galerão? Ah, só tem uma, qual é? Que fazia! O som das galerão, que fazia! Alô, Ximene. Alô, Cristiano. Alô, Júlio Sérgio. Alô, querido Jato Satuba. Alô, Robson. Lembrar que dia 16 tem resenha dessa tropa. Alô, meu querido Morro Daeno. 343, Vista Alegre. Eu vou tá aí rapidinho, mas eu vou tá aí, valeu. Uma realização de Jay Sample e Ramon Sul. Eu quero ver o Zé Aron compartilhando, vamos deixar cair não. Vamos subir, vamos subir. Tamo da Baixada. 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 Pra botar terror. Tamo da Baixada. 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 Tamo da Baixada Equipe do Galerão, só tem uma O som das galeras A conta Alô metropa da Praça Gil, alô Malvinas! Finau, os capeta do Vila! Tropa de Rayane que veio pra quebrar Tropa de Rayane que veio pra quebrar Valida simpatia pra Sadio e Malvinas Valida simpatia pra Sadio e Malvinas Vamos lá no Rancho Novo agora, alô Pajé, alô Pajé! Uma realização de Jay Sampler e Ramon Su O Gotão O Serol Ventoro A Cota é o Galerão E o Galerão é Alô Luiz Eduardo, tamo junto, hein? Vamos compartilhar, vamos compartilhar! Será o Fininho Agora eu quero ver a tropa da Pavuna! Alô Tropa do Vaz Lobo, 3, 5, 1, alô Sandinho! O Gotão O Serol Ventoro Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras Eu puxei o bode e fui buscar o gol! Eu sou de Mesquita, sou do Chatoval Eu sou de Mesquita, sou do Chatoval E aí, Chatoval?! Eu puxei o bode e fui buscar o gol! Eu sou de Mesquita, sou do Chatoval Todos, 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 todos,قةval E eu sou do Chatoval Herói pastel G Helio Feninho Hammer Alô Marcelo Cury Alô Cremel Marques Alô Edson,ane Alô Kellen 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 Vcho Quer Salsicha Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras Foi de guerreiro, que voltou de vez Coelho, 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 coelho é luta de mim O terror do terror do cara de vez Coelho é luta de mim Alô, Tom Graz, alô, Tom Graz Alô, tropa de caixinhas E aí, quem tá gostando, quem tá gostando Escreve aí, mané Eu tô faltando coração, quero ver coração, coração, coração E aí, Caixinha E aí, Volta Redonda Cidade do Aço Alô, 519, Alô, Piano, Alô, Castela O baile é nosso O baile é nosso Alô, 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 Al Quem vai querer, cara? 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 Alô, Leonardo, alô, Nilson, Zeverdo, alô, Sandro Negrão. Hoje tem Mengão, hein? Quem é flamenguista vai compartilhar, hein? Alô, nação rubro-negra! Mengão, 2x0, Mengão. Alô, quem é flamenguista vai compartilhar e vai escrever, é só Dengão. Quero ver a torcida! Eu quero ver a tropa do 2-4-1 agora, hein? Alô, Alô, Peixincha! Os melhores e maiores bailões do Rio tem que ser com a equipe de todas as galeras. Aí, quem é amigão vai botar a bolinha vermelha e preta, aí quem é amigão vai botar a bolinha vermelha e preta? Quero ver, quero ver a nossa nação! Vamos lá, amigão! Alô, minha tropa de jacarezinho, ex-combatente! Largo do concórdia, pô, abraço! Vamos juntos, hein? Meu amigo Dudu de Bel, alô, Dudu, alô, Dudu! Um abraço, irmão, vamos juntos, hein? Terofini, 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 Terofini... Jack DJ, a força máxima das galeras! Isso aí, amigão vai representar agora, hein? Quem é Flamengo vai representar nesse clima, hein? Eu quero ver onde a gente tá! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vem! Meu amigo Alessandro, grande Alessandro! Pajada de Araruama, a região dos Alessandros, eu te amo, hein? Tamo junto, moleque, vem curtir a bota, vem comigo, vem comigo! Alô, jacaré! Alô, mencão! Cuiabá, Mato Grosso! Jack DJ, a força máxima das galeras! E aí, torcida rubro negra! Vamos quebrar os alemãs! Te errou, te errou da Tijuca! Te errou, te errou da Tijuca! A gota negra! O, 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 o! Pesadelo fatal! Te errou, te errou da Tijuca! A formiga e o salgueiro! Vamos quebrar os alemãs! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Quebra, quebrou Alô Tiago Moreira, alô Anderil, Dom Marquias Alô Valério Oliveira Alô Magno do Santos Serra Espírito Santo, compartilha Sumarek, 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 a elite do terror Soldado do inferno, bonde quebrar quebrou Bond, bonde, 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 quebra, quebrou Sumaré, 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 sumaré A elite do terror Eu quero ver quem é Flamengo, hein? Tipo assim, ó Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo? De novo Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo? O Bode, quebra, quebrou Sumaré, 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 sumaré Pesadelo fatal Alô, Rosário Souza, alô, Rosário, alô, Hélio Gomes Alô, Júnior Alves, alô, Valério Oliveira, Eliel Rodrigues e Yara Barcelos Que palavrão feio, Yara, que isso? Meu Deus do céu, hein? Vou fortalecer, Liderói, vou fortalecer Puta machada Tropa de guerra, fui de percura Ô, 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 pesadelo fatal Pesadelo fatal A terra é a Cota Negra, a equipe que conquistou a galera. Eu vou lá em Niterói agora, eu vou atravessar a ponte, hein? Alô, Niterói, alô, Niterói! Eu quero ver Nikit representando aqui ao vivo, hein? Eu quero ver Nikit, hein? Representando aqui na live, hein? Quero ver meu povo de Niterói, hein? Vem comigo, vem comigo! Vamos, 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 ponte do contexto. Pesadelo Fatal Alô, Itaboraí, tamo junto! Manda um alô pra mim, cara, o Marcareta! Alô, Fabrício, alô, Marcelo Neves! Pesadela do Vila, vamos, ponte do contexto! Puru, puru, já paraíso! União, barro, vem ver! Alô, Campo de Goitacá, Gê! Eu quero ver só Niterói agora na live, hein? Alô, Nikit! Alô, Pernicu! Alô, Jack! Alô, Caboquinho! Alô, Jack! Só eu! Alô, Pão Doce! Alô, Rocinha! Alô, ET! Marcinho! Pesadelo Fatal No baile do Vila, lá no orro da Deus chegar, destrói A outra acabar com o baile, quando topa o Guiribói Rapaz, olha quem tá aqui, ó! Alô, Ricardo Aleixo! Tô com saudade de tu, irmão! Beijo no coração, valeu! Tamo junto, hein! Moleque Aleixo lá da... Venda Velha! As fotos da Mourinho vem pro Vila Lago A Gota Negra Vem pro Vila Lago 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 Alô, Erivan Oliveira, tamo junto, Erivan! Alô, Pereira Lima, Diogo Silva, Manaus! Alô, Yara Bacelo, você falou palavrão, Yara! Vem pro Vila Lago Vem pro Vila Lago Vem pro Vila Lago Alô, Diego Silva, alô, Dudu de Bel Alô, Dinho! Alô, Dinho! Alô, Marcelo Curia! Alô, Rogério Souza! Jaque DJ A força máxima das galeras Geraldo Mutó, vamos botar o Ador pra fora agora Jaque DJ Jaque DJ A força máxima das galeras A força negra A força negra A equipe que conquistou a galera Jaque DJ A força negra A força negra A equipe Jaque DJ Jaque DJ Jaque DJ A força negra A equipe que conquistou a galera Corpa Negra Jaque DJ A força máxima das galeras Asfalto do Penhão Quem manda? Quem manda? Nova Holanda é sangue bom Quem manda? Me gosta, me gosta, me gosta Me gosta na parede Essa gota negra A gente conquistou a minha vida Quem manda? Me gosta, me gosta, me gosta A gota negra Vamos relembrar, vamos relembrar um pouco, maluco Alô, meu Brasil, muito obrigado pela presença de todos, valeu Obrigado de coração, hein Quem não conhece essa aí, Transformer Jack DJ A força máxima das galeras Aê, bacana, é o seguinte, qualidade digital, sonora e visual Só no programa da Equipe Gota Vocês não veem em lugar nenhum essa televisão no seu smartphone, valeu Nós da Gota estamos sempre aqui pra fazer o melhor pro nosso público, valeu Conta com a gente, valeu, tamo sempre junto, hein Pesadelo fatal A Gota Negra É, 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 Cota Negra A equipe que conquistou a galera Alô, meu Brasil, muito obrigado pela presença de todos, valeu Alô, Jefferson, Santana Alô, Juvenal Alô, Jefferson, Chagas, tamo junto, molecão Alô, Joelson, bem, alô Alô, Leonardo Castilho, obrigado, hein Alô, Valéria, bem, 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 bem Alô, Picasso, bem, 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 bem Um pesadelo fatal Alô minha tropa do Jacaré 472 Forte abraço pra essa tropa aí Breve, breve tem o som da gota aí Fica ligado I'm your mechanic I know you feel it It's automatic Romance It's automatic It's automatic It's automatic It's automatic I know the secrets to your circuitry To your desk yet I have access code Don't try to fight this electricity Girl From all this power you might overload Don't be too panic I know you feel it If you can stand it Just dance O pesadelo fatal Jack DJ A força máxima das galerias It's automatic It's automatic It's automatic Alô, tropa da OTO, tamo junto, hein? Yara Barcelo, isso sim que é fã de qualidade, mas você falou palavrão, tá, Yara? Isso é feio. Alô, Robson Vasconcelos, Festa Junina, bairro de Vátima. Alô, Jameson Chagas, Kloa, o Mano, o Jaque, valeu, moleque, obrigado pela moral, moleque. Alô, Joel Momelo, vai lá. Alô, Leonardo, Nova e Silva, manda aí, MC Marcinho. Já tocamos no início, para daqui a pouquinho do Almaral, valeu. E assim é feito o baile da equipe Egoza. Sem soma de dúvida, a única e a verdadeira equipe das galera, do jeito que vocês gostam. É a bota, fazer o quê, hein? Uh, uh, o quê? Jaque DJ, a força máxima das galeras. Alô, Wallace de Paula, Rosane, eu te amo. Alô, Rojo, Wallace te amo, hein? Alô, Júlio Leal, SLC, só batidão. Não sei, mas tamo junto. Alô, Marcelo Cury, já que é brabo. Bravo é vocês que estão aqui comigo me aturando. Alô, Alessandre Silva, Valério Oliveira, Valmido e Silva, são dois. Alô, Hassan Carlos. Alô, Misael Silva, tamo junto. Misa, Andy Rocha, manda um alô pra nós. Rio Bonito, Juvenal, Valéria do Pará, Agotas, Joelma, Agotas. Leonardo Neves Silva, vale da hora. Valeu, Léo, compartilha aí nossa cidade. Pelo jeito, São Paulo. Paulo Ricardo, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Valeu, Lucas. Manda um alô aí, Joelma Nelo. Alô, Jojo. Tá dando alô. Valdeci Barreto. Viva Rocha. Alô, Viva Rocha. Carla, eu te amo. Rapaz, tá todo mundo amando hoje, hein? Hoje é dia do Vuk Vuk, né? Ah, mulher. O Pesadelo Fatal. A Cota Negra. Alô, Marcelo Cury. Forte abraço, Marcelo Laila. Tamo junto, complexo. Valeu. Lembrar que sábado agora é dia 25. A partir das 18 horas tem o som da Gota Negra. Eu que nos falo vou estar lá presente no comando da equipe Gota. E mais o som da Cashbox, o som acima do normal. Tudo isso, sábado agora. Festão da galera da Grota. Galera da antiga da Grota. Forte abraço a toda essa rapaziada da Grota. Aos manos da Grota. A todos os moradores da Grota. Alô, complexo. Sábado é tudo nosso. Vamos curtir só música graçuda. Valeu. Vem comigo. Jack BJ. A força máxima das galeras. Alô, Lucilene Pereira Mendes. Obrigado, Lulu. Leonardo. Wallace de Paulo. Adriana Coelho. Robson Vasconcelo. Fiera Barcelos. José Almo Melo. Leonardo Neves. José. Jovenal. Meu amigo Jovenal. Lá do Faz Quem Quer. Tamo junto. Valdeci Barreto. Cashbox. Curti muito. Então onde você curtiu? Fala pra mim. Vamos lá. Sábado na Grota. Lá curtir de novo. Alô, Marcelo Laila. Valeu, complexo é nóis. Sempre, sempre é nóis. Valeu. Fábio Campos e Silva. Fábio Doloveira. Leonardo Neves. São João Del Rey. Rapaziada do Alex Rodrigo e Samuel Salva. Som de primeira. Parabéns, Jack. Parabéns de você, irmão. Pela sua presença. Valeu. Fiquem sempre conosco. Alô, Yara Barcelos. José Almo Melo. José Souza, complexo é nóis. Valeu. Vamos brincar um pouquinho aqui pra vocês. Valeu. Valeu. A Cota Negra. A equipe que conquistou a galera. Jack DJ. A força máxima das galeras. Pesadelo Fatal. A Cota Negra. A equipe que conquistou a galera. Alô, Samuca. Alô, Divaldo Silva. Alô, Cleo Marcos Santos. Marcelo Cury. Marcelo Laila. Convoca todos pra vir. Comprar, discutir. Nosso baile. Rapaz, vai ser o maior baileão de 2017. Festão da galera da Grota. Muito prazer estar aí nessa festa. Representando a Grota. E lembrando que a Grota é a primeira galera a curtir o som da nova equipe, a Gota, hein? A estreia da Gota Negra vai ser lá na Grota. Muito parabéns pra Grota. Tirou onde, hein? Essa é a Gota Negra. A equipe que conquistou a galera. Jack DJ. A força máxima das galeras. Pesadelo Fatal. É a Gota Negra. A equipe que conquistou a galera. A equipe que conquistou a galera. A equipe que conquistou a galera. do Rio de Janeiro. Alô, Lene. Alô, Lene. Nascimento, Lene. Alô, Ruxinho. Meu primo, meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Ruxinho. Santa Lúcia. Tamo junto. E o teu Botafogo, hein, moleque? Como que tá? Fala pra mim. E o teu Botafogo, né? E o teu Botafogo, né? Vai, 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 vai. Do it to me. Oh, baby. Essa é brava, hein? Oh, do it to me. Come on, baby. Do it to me. Everybody's welcome. 25 bottles. Put their hands back. É, 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 a Cota Negra. A equipe que conquistou a galera. Jack B.J. A força máxima das galerias. O pesadelo fatal. Alô, Simone Mendes. Obrigado pela presença, Ceci. Alô, Leonardo. Morro da Tijuca, São João. Corinthians. Alô, Cláudia Silva, Wallace e Marins. Tamo junto. Jack B.J. A força máxima. das galeras. É, 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 é. A força negra. A equipe que conquistou a galera. Pesadelo fatal. Alô, Jaime Cortes. Alô, Yara. Alô, Marcelo. Alô, Joelma. Alô, Yara. E aí, vocês estão gostando da Cota? É todos os dias de terça a sexta, valeu? Eu espero todos vocês, todos os dias aqui, valeu? Aí, eu quero ver quem lembra dessa aqui agora. Essa é a Henrique. A equipe que conquistou a galera. 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 Jardim 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 Jaque DJ A força máxima das galeras Pensadeiro fatal E aí, vamos reembrar, mané E disse que na feira, pelo preço de um noção Eu comprava geladeira, as panelas, o futebol Sudo e sudo, esporta numa rua logo assim É molinho de acharela, tá bem A gota negra, a equipe que conquistou a galera É sim, lá em Agari É sim, lá em Agari É sim, lá em Agari Eu estava lá no baile Quando eu encontrei uma Pulaqueia cheira mal como não O que ela queria, logo eu saquei Pulaqueia cheira mal como não Ei mina, entra no mar Sai dessa, essa mina tá imunda Já fazia mais de um mês Ganho ela não tomava Porque Pulaqueia cheira mal como não Quem chegar se perdeu Não acreditava por quê Essa é a equipe que faltava nos times do Rio de Janeiro Ao passar, ao passar Só dizia, só dizia Não consigo respirar A gota negra A equipe que conquistou a galera O funk Um anda bonito O outro elegante Qual a diferença entre o charme? O funk Um anda bonito O outro elegante Eu não valeu funk Dança, dança da bondinha Sou MC Dolores E criado na rocinha Eu não valeu charme Já danço social Sou MC Marquinho Corto, velho e marechal É a gota negra A equipe que conquistou a galera Isso sim é um programa de antiga pro galerão Tocamos de tudo, irmão De tudo, sem simpatia O outro elegante Já que lhe dei A força máxima das galerias Viver, estou no estilo internacional Revoque ou de Nike Sempre a bala geral É mudão da sinfone Marco original Meu cap importado é tradicional Se ligue nos tecidos do funkeiro nacional A moda rei e o funk Melhorou o meu astral Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito O outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito O outro elegante Vai! Demais, demais Solta, DJ! A gota negra A equipe que conquistou a galera Arrebentou Já que lhe dei A força máxima das galerias Vem pro baile, meu amigo Com alegria de viver Faça a fraternidade Não arrume confusão Para a massa desse baile Eu vou cantar esse refrão Quero ouvir! Oh, alô, pirão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Então, só vocês Boa, amizão Vem pro baile, meu amigo Vem pro pé Já que DJ A força máxima das galerias A gota negra A equipe que conquistou a galera A chuva cai lá fora Alô, Julio Alô, Juliano Oliveira Obrigado, Juju Você que é linda demais, Juju Obrigado Mas a distância Corrói e dói no meu peito E atentado eu me esqueço Do amor que eu tenho pra te dar Mas não tem gente Eu vou me lamentando A chuva cai Eu continuo chorando Desesperado E sofrendo Calado Por esse louco amor O louco amor Alô, Web Galberto Mando um alô pra minha esposa Daniel Alô, Tadá Maridão, hoje é dia Hoje tem, Tadá Fala que o baixinho pra tu Hoje é dia, Tadá Alô, Daniel A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar Reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Já que DJ A força máxima das galeras Ele é que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você O amor que eu sinto Não é brincadeira não Cada semana que passar Eu fico gamadão Passou uma semana Passou seu perceber Quando eu fui me ligar Já estava sem você Eu vivo de ti Eu vivo chorando A equipe que conquistou a galera É porque eu estou te amando Alô, Web Galberto Hoje é dia né moleque Quinta-feira Eu estou ligado no teu esquema A coisa mais linda Eu trabalho no mesmo esquema que eu Tamo junto né moleque E agora eu quero te namorar O pesadelo fatal Não ligue pra isso não Mas é você que está no coração Coração bate forte Bate forte se parar Quando eu estou contigo Não quero me deparar Amor Entre duas pedras Nasci uma flor Entre os banqueiros Pode nascer o amor A gota negra Você não viu nada igual Jack e DJ A força máxima das galeras Ah sai daí Russi Seca o que pô Acende a churrasqueira Que eu vou por aí Ver o jogo na tua casa Te amo moleque Tamo junto hein Alô estrada na posse Jack e DJ A força máxima das galeras Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom É a a a Porta negra A equipe Que conquistou a galera Essa é a gota E aí vocês lembra dessa aí Ué DJ Tá ficando maluco Tá ficando maluco Isso é funk Isso é funk ou é samba Ou é rock Aí choque Só pra cantar pra galera Vamos lá Só pros amigos Só pros amigos Geralt com a mão pro alto Assim ó Assim ó E aí vocês tão gostando Tão gostando Tão gostando Tão canta Tão gostando A força 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 Tão bajara Alô Queirozene Nós somos amigos Pesadelo fatal O amigo não é Uma forma de pressão O amigo Sim É pra guardar no coração O amigo é uma pessoa Essa é a gota negra A equipe Que conquistou a galera Alô minha tropa Da Jacutinga Eu quero ir com a gota aí Jacutinga Alô tropa Nos momentos bons O amigo está presente Nas horas difíceis Ele nunca está ausente Caminha lado a lado Te tratando como irmão Quando você o magoa Ele aceita seu perdão Jamais nos dimentirá Sempre a verdade Não perde É a gota negra A equipe Que conquistou a galera Jacutinga A força máxima Das galeras Essa é a equipe Que faltava Nos bares do Rio de Janeiro Agora eu tirei onde Só pra quem curtiu Aquela época gostosinha Né, maluco Aquele espacinho maneiro Vamos relembrar Vem comigo Vem, 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 vem Moça É a gota negra É a gota negra É a gota negra É a equipe Que conquistou a galera O que tem nos separar Será o destino Quem quis assim Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito Por me deixar Seu coração Falará por mim Oh, baby Me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro nos espera Você é tudo Que eu sempre quis Oh, baby Me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro nos espera Jacutinga A força máxima Das galeras Jacutinga A força máxima Das galeras De verdade Amigos E vão juntos Cantar E balas Do funk Eu quero ver Você zoar Balanças A arrepia No som Dessa Cunhê Com a cidade Alta Eu quero ver Em poucação E ver a liberdade Para sempre A cantar Remexe Seu corpinho Até o dia Clarear Tente de vez E vão juntos Contar A arrepia É a É a É a É a Coupa negra A equipe Que conquistou A galera Que falarem Amisade Se verem Mudos De prazer E Votar Dignidade Pesadelo Fatal E aí Quem dançou Essa versão Aqui Escreve aí Pra mim Você curtiu Essa época Então você é relíquia Você é da antiga Tu é raiz Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fingo Está tudo bem Mesmo Eu comendo É a Coupa negra A equipe Que conquistou Uma galera O que eu faço Depois vai embora Pisa tantos nossos laços Quero te encontrar Jaque DJ A força máxima das galeras Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Jáque DJ A força máxima das galeras Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar O pesadelo fatal Descute meus amigos E nós vamos falar A violência hoje em dia Está em qualquer lugar Passando pelas ruas Fico triste Alô metropa do Barroso Morro do Pinto Grande MC Adal Vou trazer o Adal ao vivo aqui Valeu Alô Adal Faz contato Moleque Você sabe que tu tá aqui irmão Não poder sobreviver Mas não é risco Que viemos falar É de duas galeras Que vieram pra balar E essas galeras Vocês tem que conhecer Porque o terror do centro Quem não viu Para pra ver Centro da cidade E bonde do terror Galera do Barroso Destrói 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 Arranca a cabeça Explode o coração Tor Maisim De São João Arranca a cabeça Tor Maisim É campeão Bonde de paz Amor Pode ficar tranquilo Alô Espírito Santo Capixaba Alô Diara Moleque bom Bravo Moleque Diara Vila Jurema Tamo junto Vila Jurema Moleque Diara Tinha Reino Eu tô cansado de contar Pesadelo Fatal Rap da cruzada Boa pedida Vou procurar Com satisfação Nesse exato momento Eu canto de coração Onde de paz de amor É o Divargo Baguera Tudo bem vai ser É a Ponta Negra A equipe Que conquistou A galera Pode ficar tranquilo Tem Onde Te tomas Hoje eu sei que foi Ilusão Viver no mundo Sem Traição Dei a você Todo o meu amor E o meu coração Mas você Mas você Teve que Desfazer Daquele amor Que eu tinha Tudo mais Coração do Sul Minas Gerais Tamo junto Minas Não consigo Me esquecer Esquecer Eu vou tocar uma Agora por complexo Por complexo Você durou para mim Então Não ter de outro Seu coração Mas só que você Não deu valor Então Tudo se acabou Amor Eu ainda sinto Você A Ponta Negra A equipe Que conquistou A galera Não terou na prisão Sem poder sair Desse mundão Vou dizer A verdade Nada É O maior Massacre Tem que adorar A desipia Só Cheio de Alcançar Sendo sincero Fala pra mim Quanto tempo Você não ouve Essas músicas Fala pra mim Quanto tempo Aqui é Gota Tem um arsenal Pesado Seu procedimento Quando ele volta Com papel na mão Alegria Para uns E outros É 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 Agora só falta um mês Logo logo vai chegar a minha vez Eu vou poder gritar Cadê o Alvorá? Cadê o Alvorá? Aí eu retorno pro morro Alô, grota! Só pra ter um toro aí, moleque! Os amigos de questão Que saudades do morro Conta pra mim como tá lá fora Vinde semana ainda rola bola Negui como tá lá fora Pensei em vocês toda hora De minha mina contar Pesadelo fatal Porque eu não quero me visitar Tenho tanto pra falar Tenho tanto pra falar No rosto uma lágrima rolou Colega de cela Perguntou Qual foi, irmão? Alô, Fábio Galo! Alô, tamo junto, Fábio! Alô, amor, amor, amor Aqui eles calam a minha voz Alô, Luciano Silva Alô, Wellington Ferraz Tamo junto, irmão Tamo junto, hein! Eles calam Eles calam a minha voz Mas já, já chega a liberdade Liberdade Saiu sem dever nada Sou verdade É a gota negra A equipe que conquistou a galera Rapaz, que saudades Rapaz, que saudades Que eu tenho esse moleque aí, cara Meu amigo pra caralho Saudade, saudade dele Alô, Coroa! Onde que tu quer que esteja, moleque? Tamo aqui te representando, hein! O pesadelo fatal A, 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 S, A, S, A, A Cota Negra A equipe que conquistou a galera Vamos no passinho, vamos no passinho, vamos no passinho no rasteirinho Vem, 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 vem Quem puder compartilhar me dessa moral Meu muito obrigado, meu salve a todas as comunidades A todas as galera, a todos os estados brasileiros A todo o planeta, a terra Mas cara, o negócio é paz Paz, paz, paz É a, é a, é a, é a Coupa Negra A equipe que conquistou a galera A força máxima das galeras É a, é a, é a Coupa Negra A equipe que conquistou a galera Alô Carlos Branca, Carlos Henrique, Zé Garcia, Vieira Batello Alô Março Souza A equipe que atirou ontem Alô Juju, Juliano Oliveira A força máxima das galeras A equipe que atirou noticiada Elevatore A equipe que atirou como não, rid afin das bestem Mar, essa é a equipe que faltava nos Vibes do Rio de Janeiro. Só pra quem curtiu, hein, moleque? Só pra quem dança, hein? Só pra quem requebra pra lá, requebra pra cá, passinho pra frente, passinho pra trás. Vem com a gosta, amanhã! Jaque DJ A força máxima das galeras Pesadelo Fatal A força máxima das galeras A força máxima das galeras O pesadelo fatal Essa é a equipe que faltava nos Vibes do Rio de Janeiro A gota negra Você não viu nada igual A força máxima das galeras Tico muito feliz em receber a presença de vocês comigo, valeu? Duas horas de muita anestesia, estou junto com vocês, valeu? Obrigado, Brasil! Os melhores e maiores bailões do Rio, tem que ser com a equipe de todas as galeras. A Cota, 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 a Cota. Alô, Juliano Oliveira, Rafael Tavares! A Cota, a Cota, a Cota, a Cota, a Cota. A Cota, 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 a Cota. O que é que vai levar para se levar sua atenção? 7h55 no Brasil, eu vou ficando por aqui, mas amanhã sexta-feira as melhores da semana, valeu? Eu espero cada um de vocês amanhã aqui nas 6h às 8h, valeu? Fico por aqui, uma ótima noite para vocês, 2x0, Mingão, e vamos lá, rumo à vitória! Tchau, 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 Brazil! Isso! Já que DJ A força máxima das galetas Se puder compartilhar Escolha minha live, valeu, tchau, tchau Já que DJ A força máxima das galetas Já que DJ A força máxima das galetas É a gota negra É a gota negra Pesadelo fatal Já que DJ A força máxima das galetas É a gota negra Já que DJ A força máxima das galetas A gota negra Você não viu nada igual A gota A força máxima das galetas A força máxima das galetas A força máxima das galetas São todas as galetas Isso aí do baile É tem ideia A partir de agora A equipe Que é de todos vocês A equipe de todas as galetas Do Rio de Janeiro Quem manda eu chamar A cota Será o fininho Puxa o bonde É brincadeira É brincadeira Por enquanto eu aqui sou a lei Durma bem finado A ponto 30 tá na Puxa Não vale correr não hein É brincadeira Obrigado.